Olá meu canal, hoje eu vim cá trazer atualizações da minha cabrinha pra vocês verem. Come com peitinho, ela já tá bem cheia. Aí, eu vim cá trazer um fubázinho pra ela, pra ela comer. Ela tá comendo, eu vou virar a câmera aqui que vai dar pra vocês verem. Aí como é que ela tá comendo. E ela gosta de uma raçãozinha, ó. A ração dela. Eu fiz com soja concentrado e fubá de milho. E é o barrigão. Meu dedo tá aparecendo aqui na frente. É o barrigão dela. Aí, os peitos, como é que tá grande. Eu acho que ela vai dar quase um litro de leite. Aí, já tá enchendo o bico já. E tá aqui o bode indecente. O do bode eu não ponho soja não, porque ele não precisa. Ó, mas é quase a mesma coisa do da cabrinha. Meu Deus, meu dedo não para de aparecer aí na frente, não vou tirar a mão. Aí. Aí, eles tão aqui. O bode. Ontem um homem teve que ir pra comprar os dois. Só que eu não tenho coragem de vender meus cabritos não, né gente. Aí eu falei com ele que eu não vendo meus cabritos não. Tá doido. Aí ela tá aí crescendo. Ela deu uma crescida daquele vídeo pra lá. Vocês viram o primeiro vídeo? Quem viu, né? Se não viu, volta aí atrás e vê. Os peitinhos dela tava desse tamanzinho. Olha aqui. Já tem um mês. Olha o tamanho que já tá. E o bode também deu uma crescida. Só que tá indecente do mesmo jeito. Ó. Se a gente chegar muito perto, ele queria dar cabeçada. Ó. Ó. Ó, meu filho. Para de ser indecente. Aí. E essa rampinha aqui é que eu fiz. Deve ter uma semana. Eu fiz essa rampa aqui pra ela subir lá. Porque lá é onde é que eu vou tirar. Eu fiz o lugar de tirar leite. Assim que ela criar, eu vou fazer um vídeo pra vocês de eu tirando leite. Aí. Ela. Tá faltando 15 dias pra ela criar ainda. Aí aqui embaixo eu fiz a casinha do bode. Ó. Do cabritinho. Quando eu nascer. Cabritinho ou cabritinha. A gente não sabe direito. Mas assim que nascer, eu vou fazer um vídeo novo. Ih. Ela tá comendo. Ela gosta de uma raçãozinha. Tom. Tom. Olha aqui pra mim. Anda lá pros outros vir. Vai. Vai. Desce. 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 É muito preguiçosa, gente. Mas aí. Como é que ela tá com o barrigão. Vai. Desce. Olha que ela tá bonita. Vai. Sobe então pra nascer. Vai. Sobe. Sobe. Pera aí, gente. A tábua tá bamba. Deixa eu arrumar aqui. Ué, minha filha. Você toda hora fica caindo. Aí vai ser ruim pro seu. Você não pode cair, não. Pronto. Pode subir. Pode subir. Sobe. 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 Ah, agora ela ficou com medo. Mas ela sobe. Pera aí que eu gravo ela subindo. Vem. Sobe. Sobe. Subiu. Toda hora aparece meu dedão aqui na frente. Mas vocês não ligam, não. Aí ela vai subir. A gente vai tirar o leitinho aqui. Já tô amansando ela. Porque... Pra depois não ficar indecente. E o bode tá aí. Aí, ó. O tempo hoje tá dando uma lubrininha bem fininha. Olha como é que tá. Muito gostosa essa lubrininha. Daqui a pouco eu vou levar isso pro pasto. E o vídeo foi isso. Vocês se inscrevem no meu canal. Deixa o joinha. Comenta o que vocês querem ver aqui. E... Tchau. Tchau.